Consigo tirar o meu radar com um certificado digital no formato ECNPJ, o que é da empresa? Pois é, vou responder essa pergunta hoje, porque isso tem se tornado uma dúvida constante, tanto em comentários como em direct, e aí eu acho que está faltando uma explicação mais formal. Bem, chegou aqui até agora, muito obrigado por participar comigo dessa jornada de criação de conteúdos sobre importação, sou Carlos Araújo, especialista em importação empresarial, despachante aduaneiro, e todo dia eu tenho um conteúdo que vai te ajudar, seja na sua carreira, seja na sua profissão, seja você estudante ou ainda empresário e empreendedor. Sou autor do livro Importação Sem Segredos, um guia prático para quem quer conhecer de verdade a importação, e todos os dias eu fico tirando do campo de batalha, afinal de contas tem um escritório de despacho aduaneiro, quais informações práticas que eu posso trazer para você. Bem, o que é o Radar CISCOMEX? O Radar CISCOMEX é uma habilitação que a Receita Federal exige de todo mundo que quer importar, e tem ali uma sequência de passos que precisa ser seguida. Nos últimos anos, exatamente desde 2015 para cá, em 2020 teve uma reviravolta também importante, a Receita vem simplificando esse processo. Ela criou ali quatro possibilidades de habilitação, todas elas começam pelo modelo eletrônico. Entra-se no portal único e lá tem uma opção habilita, portal habilita, de habilitação no radar, e ali o interessado solicita. Mas não existe uma senha, como existia no passado, CPF e senha. Isso só é feito a partir do certificado digital em qualquer formato. Formato A1, que é o que fica no computador, formato de token, que é um pendrive, formato de cartão, que também é uma peça física conectada ao computador, e também no formato nas nuvens. Formato, não importa, você pode usar qualquer um. Mas o modelo ali, do que, qual tipo de certificado é que tem apenas uma possibilidade, que é o do ECPF. Sim, é o da pessoa física responsável pela empresa. Aí fica a dúvida, ué, mas eu não estou tirando o radar da pessoa jurídica, eu não teria que acessar pelo ECNPJ, o certificado digital ECNPJ? Não. No comércio exterior, o ECNPJ não serve para nada. Na verdade, só para emitir nota fiscal de importação, mas aí é outra situação que a carga já está até liberada. Tudo que a gente faz, seja para solicitar o radar, seja para solicitar a revisão do limite do radar, seja para incluir ou excluir beneficiários, empresas, despachantes, aduaneiros, funcionários, representantes, tudo isso só dá para ser com o ECPF. O ECNPJ você não vai utilizar. E por que gera muita confusão? Porque quando a empresa é concebida, o contador vai lá e fala, olha, você tem que tirar um ECNPJ, porque todas as obrigações fiscais que eu vou ter aqui na empresa, eu vou mandar através desse certificado. Você tira, ou deixa ele comigo, ou me passa uma procuração, e eu represento a sua empresa. Ele está certo. Inclusive, ele fala, para você emitir a nota fiscal eletrônica das operações que você for fazer, também vai ser necessário o ECNPJ. Mas muitas vezes ele não fala do ECPF para o comércio exterior, porque não é a especialidade do contador. Boa parte dos contadores desconhecem esse formato de trabalho, essa necessidade que a receita tem para o comércio exterior. E às vezes ele fala, não, você nem vai precisar disso. Leda engano, precisa sim. E você não pode deixá-lo de ter. Porque às vezes você tira no primeiro ano, venceu, você não renova e está tudo bem. Até você ter que cadastrar um novo despachante. Até você ter que solicitar uma revisão de radar. Até que você ter que reativar o seu radar. Se você ficar mais de um ano, seu radar cai. Então, você que é dono da empresa, você analista de importação, que acessora o dono da empresa, tenha isso em mente. O ECPF dos sócios, daquele que representa a empresa perante a Receita Federal, tem de estar sempre válido. Acompanhe essa data. Aqui, na empresa que eu utilizo para tirar o meu ECPF, ela me avisa. Na semana passada, já me avisou. Daqui a 32 dias, seu ECPF vai vencer. Fique atento. Por quê? Porque você tem que fazer essa renovação. Eu deixo ali para os 3 ou 4 últimos dias, para tirar esse ECPF. Por quê? Porque senão eu perco 4 dias. Eu já tiro antecipadamente, deixo tudo ok, baixo quando estiver ali próximo de vencer. Um dia, dois dias, e aí eu nunca fico sem o ECPF. Mas você, importador, você analista de importação, que acessora, tem essa responsabilidade dentro da empresa, saiba, sem o ECPF, você não vai fazer nenhuma dessas tarefas que eu falei aqui. Incluir ou excluir despachante, incluir ou excluir representante legal dos mais diversos possíveis. Se você for fazer uma operação por conta e ordem ou encomenda, você vai ter que incluir a empresa como seu representante. Não vai conseguir. Se você precisar solicitar uma revisão de radar, não vai conseguir. E aí, possivelmente, você pode ter um problema, uma dor muito grande. Então, se alguém te disse que com o ECPF, com o ECNPJ, você consegue fazer tudo, está enganado. Pode falar, eu vi um conteúdo do Carlos e ele fala que isso não é possível. E eu não só falo como prova, porque, afinal de contas, a gente faz isso aqui todos os dias. Então, fique atento. Esse ECNPJ não serve para nada. Antes de finalizar, eu queria te falar do meu livro Importação Sem Segredos, um guia prático para quem está começando, que mostra os caminhos de como as pequenas e médias empresas podem importar com segurança, lucratividade, de qualquer lugar do mundo para vender em negócios online ou físicos. Se você é empreendedor, você precisa desse livro. Se você é um analista de importação, também precisa desse livro, porque ele tem uma visão completa. Afinal de contas, a gente faz aqui mais de uma centena de processos mensalmente e eu compilei tudo o que a gente faz no dia a dia aqui. E ele pode ser seu. É livro impresso. Isso aqui não é igual ao conteúdo da internet, que ele está querendo vender um e-book. E ele mostra um livro impresso. Não, eu vou te mandar o livro impresso para a sua casa. Mas não só isso. É um combo. Vou te mandar o e-book que você vai receber no seu e-mail imediatamente, o audiobook para você escutar, e ainda vai um treinamento sobre importação com 10 vídeos sensacionais que certamente vão te ajudar. E o melhor, um frete grátis. Manda para qualquer lugar do Brasil. Aqui embaixo tem um link que você pode adquirir agora. Clique e coloque seus dados. Faça o pagamento no cartão de crédito, no PayPal, no Pix, como você quiser. E em até dois dias a gente está postando livro para qualquer lugar do Brasil. Beleza? Espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui ou então vai lá no direct, no arroba comexblog, que pessoalmente eu respondo a todas as dúvidas. Um abraço. Tchau, tchau.